Pessoal, agora nós vamos aprender como colocar o anzol no camarão. Tem uma técnica aí, olha. Vou colocar a cabecinha, tirou a pele aí, ele já tirou a casca do camarão, porque esse aí estava um pouco duro. Vou colocar agora bem devagarzinho para o pessoal ver como que põe o peixe, ou o peixe não, o camarão no anzol. Vamos lá, deixa pra cima, olha aí, você vai fazendo a água e bora pegar mais. E bora pegar peixe.